A Zebrinha Preocupada de Lúcia Reis Era uma vez uma zebrinha listrada, que vivia muito preocupada em uma savana africana. Como todas as outras zebras que viviam por lá, esta zebrinha também tinha listras pretas e listras brancas, que pareciam um belo pijama. Se não fosse por um pequeno detalhe, a zebrinha não teria nenhum problema. Suas listras eram deitadas. A zebrinha ficava muito chateada. Por onde passava, todo mundo comentava. Lá vai ela, a zebrinha das listras deitadas. E a zebrinha ficava tão triste que chorava. Até um dia, a zebrinha, no meio de um passeio, conheceu uma girafa muito estranha. Como todas as outras girafas que viviam por lá, esta também era amarela com pintas marrons. Se não fosse um pequeno detalhe, a girafa não seria estranha. Suas pintas eram quadradas. Conversa vai, conversa vem. E a zebrinha disse para a amiga nova o que a incomodava. São todas estas listras deitadas. Tremenda besteira, tremenda bobagem, respondeu a girafa. Eu gosto muito de ser quadriculada. Ora, bolas, quer saber de uma coisa? Cansei de andar estressada. É isso mesmo, grande amiga girafa. Em pé ou deitada, a posição da listra não é o que realmente interessa. Então, zebrinha, vamos acabar logo com essa história. E vamos brincar depressa. E assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. 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 E assim, a zebrinha nunca mais viveu. E assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. Essa história é muito diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri